Fala, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Hoje a gente vai reagir a um vídeo chamado Yu-Gi-No! Basicamente é um Yu-Gi-Não, né? Enfim, é um vídeo da gringa, né? Que eu encontrei uma versão dublada pra gente poder assistir e reagir aqui no canal e pode ser um conteúdo bem legal e eu espero que você goste, né? Esse tipo de vídeo geralmente eu perco a monetização, galera, então... Enfim, de qualquer forma deixa o like nesse vídeo, se inscreve, compartilha, clica no sininho A gente faz vídeo aqui todo dia no canal 10 horas da manhã e lives lá na roxinha às 8 horas da noite Mas, pô, te convido a assistir mais um vídeo do canal, mané Porque isso aqui vai estar sem monetização Então assiste um ou outra com monetização pra dar uma moralzinha Enfim, vamos ver essa animação agora A 1xbet é uma parceira do canal e eu quero convidar você a conhecer a plataforma agora Galera, você pode vir aqui no site da 1xbet e aqui em esportes Aí vai carregar alguns jogos aqui do Brasil, tem coisa também aqui de esportes também E tem o Campeonato Brasileiro, né? E nós temos aqui o Cariocão E a gente pode escolher um jogo aqui como Bangu e Vasco, parceiro Tá pagando 13.4 Enquanto a vitória do Vasco é só 1.2 Porque a gente sabe que vai dar Vasco isso aqui Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem um link pra você poder fazer seu cadastro Lá na 1xbet E não esquece de utilizar o cupom SPARREL pra ter até 300 dólares de bônus no site É importante lembrar que o site e os jogos são exclusivos para maiores de 18 anos Seja responsável, encare isso como entretenimento e não como renda extra E seja ciente de que não é uma forma de enriquecer e não gaste nas suas economias Mantenha o foco na diversão A animação que a gente vai assistir é essa aqui Yugi No Postado no canal Spidoru Eu vou até me inscrever nele aqui Já vou deixar o like na versão original Só que essa aqui é a versão em inglês do vídeo, né? Então a gente não mande meus inglês A gente vai assistir essa versão dublada pelo canal De Dubleiros Que eu já sou inscrito, tá? Essa animação, pra ser sincero Eu acho que há muitos anos atrás Eu assisti ela Um trecho Alguma coisa dela Que ela me é familiar, tá? Mas acho que provavelmente eu vi em inglês, tá? Vamos assistir e fazer o nosso react É isso, Yugi O duelo final Eu peguei os deuses egípcios Eu analisei cada movimento seu Cada estratégia Curioso que o design do campo ali Não tem nada a ver com a época do reino dos... É do reino dos doelistas E os deuses egípcios são da patata da cidade, né? Mas tudo bem, né? Oh, Deus, mano! Tem umas cartas ali Inclusive tem um bicho muito parecido com aquele cara ali, ó Big Fucker Heart, né? Eu acho que é Grande Rato mesmo o nome da carta Ou alguma coisa parecida com isso Mas vambora E cada tentativa de efeito que você tirava do cu E usava em batalha Cada efeito que você tirava do... Ok, ok, bem legal, bem legal Faz parte Yugi não é isso, né, cara? É o Yugi realmente inventando umas coisas bizarras no anime Talvez faz parte É o poder do protagonismo Ele tem o roteirista do lado dele, é fora Uma mágica tão poderosa Que o meu mago negro levou mil anos para aprender Do ele contra todo tipo de maluco por aí Você tem alguma coisa pra dizer Antes que eu acabe com você de uma vez por todas? Ah, é, ó Ô, sua Mônica do caralho Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai, porra! Do nada o... Nossa, fica até em paz ele aí, né? Ele faleceu, mas eu esqueci o nome dele O Auey, né? Auey, uma figura... Ele é aqui do Rio de Janeiro, só que ele é de Petrópolis, né? Caraca, que loucura Ele fez sucesso lá na época do Hermes e Renato, cara Quem sabe o que é Hermes e Renato aí? Vamos lá Do nada um áudio ao ele Para com essa porra, hein? Tomar no cu Ah, não me diga aqui É hora do... Cala a boca, Yugi Eu começo Ah, que porra é essa? Caraca, que zoeira Deixa eu voltar isso aqui Eu quero morrer, eu desejo morrer É um peixe Pêndulo, escala 9, infinito Com 1 de defesa E defesa não Ele é um mago Pêndulo, ex-seed, sincrofusão ritual Com milhares de estrelas Eu, mystical, orthodontist, apocalipse, ex-to-orberman with... Tá, chega Vamos continuar Que porra é essa? Literalmente, que porra é essa? Ah, eu invoco o Yugi Ataco você diretamente Não é verdade Espera Você não pode atacar no seu primeiro turno Ok Ahn, eu deixo uma carta virada para baixo Por que esse desgraçado está planejando com essa carta virada para baixo? É melhor eu ser cuidadoso na minha próxima jogada Cara, eu espero muito que o Kaiba não perceba que é minha carteira de motorista suspensa Eu invoco o boi de batalha Minha carteira de motorista suspensa Caraca, sacanagem Olha, no modo de ataque Boi de batalha O que? Sacanagem, mano No Battle Walks é uma carta maneira É uma carta maneira das clássicas Lá, e a do Kaiba Virou uma vaca Essa carta é um lixo Porra Sua carta é literalmente um boi E fede pra porra Mas... Peraí, peraí, peraí Os dados da carta estão certinhos O cara que fez sabe do que está falando E fede pra porra Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Olha lá 1700 de ataque Muita defesa Eu acho que está certo Trevas Besta guerreira ainda Parabéns Mente um boi E fede pra porra Mas beleza Sua vaca Sua jogada Continua o duelo aí Joga uma carta decente Não, pô Sério, é um tiro Essa carta horrível do game Na moral Bem, então eu uso enfurecer E... Ah Ah Ia ser uma das cartas mais fortes do game Kaiba não estava brincando Quando disse que eu precisaria Do coração das cartas Para vencer esse duelo Hum Parece que o duelo Acaba aqui Você se lembra do Exodia, né Se você juntar todas as cinco partes Do proibido Você automaticamente Vence o duelo Bem, acho que temos que refrescar Sua memória Vai, Exodia Que isso Vai dar Exodia mesmo assim Não sei Pô, o Exodia é esse Caramba Eu sou Exodia E eu vou Destruí-lo Que isso? Mas que merda Puta merda Eu fudi tudo Uéu Cu-cu-cu-tu O tempo acabou, Yuki Eu sacrifico meu bonde batalha enfurecido E mais cinco dólares Para invocar o dragão branco De olhos azuis Eu não queria ter que fazer isso Caiba Mas eu terei que ativar o meu Efeito especial E qual é? Oh, o que vai fazer? Caraca, o cara chatou muito balde nessa animação aqui Que isso é o efeito especial Vamos lá É um grande Foda-se Efeito especial E qual é? Rasgou Oh, o que vai fazer agora, garotinho? O duelo acabou Na minha época Eu jogava o card game lá No começo dos anos 2000 Ninguém Nunca vi ninguém rasgando a carta de ninguém No ódio, não Mas já vi já A galera bolada Porque ia perder o duelo Bicar a mesa Tá Isso já havia acontecendo A galera pegou e bicou a mesa Beleza É isso Acabou Se inscreve aí Tchau, tchau Você rasgou a minha carta, Yuki É É É É Essa animação aqui É só divertida Né Tem umas piadinhas meio soltas Com uma coisa meio assim Mas ok Ok Dou uma nota Sete Tal Sete Dou um sete Passo na prova Mas Acho que Podia ser melhor Mas é divertido É divertido É divertido E bem galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever De compartilhar com os amigos Clicar no sininho Não esquecer que é vídeo todo dia 10 horas da manhã E live seria a partir das 8 horas da noite Lá na roxinha É só me procurar Renan Sparrow Que você acha Mas também a gente tem um canal aqui Capitão Jovem A gente também faz live simultânea no YouTube Mas eu prefiro promover lá A roxinha Pra poder a gente Ter aí Um dos ganhos de múltiplas Plataformas E ficar full Dependente do YouTube Mas é isso Dois vídeos do outro lado Lá Escolhe um deles E continue aqui no canal Consumindo o nosso conteúdo Beleza Valeu galera Tamo sempre junto Fui Tchau